Bom pessoal, estou chegando, trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 7 de outubro de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Eu acho que eu devo estar confundindo aqui o 7 de setembro com o 7 de outubro, né, com o 7 de setembro, acho que é por isso que o Voltaimeu quase fala o setembro, eu acabo falando, né, mas vamos embora. Presta atenção nisso aqui, gente, ó, PF quer informações sobre CPMI das fake news, bom, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta as notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador, vamos lá? Ó, a Polícia Federal requeriu, 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 é isso mesmo, a CPMI das fake news, todas as informações obtidas durante as investigações sobre a disseminação de notícias fáceis e o linchamento, e os linchamentos organizados pela falanges bolsonaristas para atingir adversários do governo, né, isso devia incluir também as mensagens da Peppa Pig, mas não vai. O deputado federal, olha o nome do menino aqui, ó, envolvido em lavagem de dinheiro e laranja, viu, ó o nome do fulano. O deputado federal Alexandre Frota, do PSDB, disse em depoimento à Polícia Federal que Carlos e Eduardo Bolsonaro, filhos 02 e 03 do presidente da república, são os responsáveis pela criação dos conteúdos que são divulgados nas redes. Segundo o Paralamentar, eles seriam os mentores da linha estratégica e das informações que deveriam ser difundidas. Ah, meu pai. Questionado sobre como sabia da participação dos filhos do presidente, Frota entregou dados da CPMI das fake news que, segundo ele, mostram que os IPs de computadores utilizados pelo grupo estão registrados em endereços e e-mails ligados a Eduardo Bolsonaro. Ele devia também ter incluído lá aquele perfil que ele apresentou lá do, é, 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 do... O nome dele lá, rapaz? Daquele filósofo lá, o não sei o que de Carvalho? Meu Deus, eu esqueci. Rapaz, esqueci o nome do menino? Brincadeira. Tá na punta da linha, quase sai. Como é que é o nome dele, meu Deus do céu? Olá, vó de Carvalho. Lembrou? Lembrei. Lembrei, Olavo de Carvalho, o Frota apresentou um perfil falso, dizendo que era verdadeiro, né? Deviam levar esse daí também. Num primeiro momento, segundo o jornal Foice de São Paulo, né? Ou Folha de São Paulo, também conhecido, hein? A PF pretende confirmar o vínculo dos IPs com o Eduardo e, em seguida, a investigação vai buscar o conteúdo administrado por esses computadores para poder atestar se eles originaram os ataques contra opositores de Jair Bolsonaro. Bom, a gente sabe que os opositores de Peppa Pig, né? Se originalizaram... Se originalizaram... Se originalizaram... Saiu, gente. Diga bem rápido. O original se desoriginaliza... A pessoa não ia fazer isso antes. O original se desoriginalizou. O original se desoriginalizou. Diz aí, gente. Só falo duas. Bom, né? Volta aqui, né? Vamos lá. Vamos ao que interessa aqui. Então, frota... Graças ao depoimento de frota, a PF pede aí, né? A CPMI das fake news. Informações sobre as questões do... Do gabinete do ódio, mais especificamente, né? Vamos esperar para ver no que vai dar, né, gente? Eu fico olhando assim... É um criminoso. É um criminoso. Porque frota... Lavagem de dinheiro. Abriu empresa aí, tudo. Lavou dinheiro. Se também parece que... Laranjas e tudo. Aí você vê um cara... Eu acho que explica o motivo pelo qual ele está nessa narrativa, né? Ele está tentando esconder o dele. E o negócio, gente, vem desde 2017, viu? A pilantragem começou em 2017. Antes mesmo dele se lançar candidato e apoiador de Bolsonaro. Ou seja, o cara já era safado, ó, né? Há muito tempo. E usou a narrativa Bolsonaro, enganou todo mundo. Próprio presidente. Próprio presidente. E aí deu no que deu. Tá aí, frotinha, né? Contribuindo para o desandamento do Brasil, gente. É um cara que, literalmente, politicamente morreu. Né? Pode-se dizer assim. Frota e Joyce Hasselman, eles têm que aproveitar o último mandato deles o máximo que eles puderem para espremer o que eles puderem. Porque outro eles não vão ter, né? E você vê, o cara continua nessa narrativa, gente. Tentando criar essa história do gabinete do ódio. Quando você, na verdade, você descobre que ele e Dona Peppa Pig foram os que realmente apresentaram, né? Conteúdo fake. Esse é o mais engraçado, né? Ele usou um conteúdo fake para acusar Bolsonaro, o Eduardo. E a Peppa, nós temos aí um monte. Inclusive, o TSE vai encarcar ela, né? Por conta aí desse negócio aí das mensagens, da coação aos funcionários lá na... Como é que chama? Dos funcionários dela lá na Câmara, né? Que ela usou para finalidade fora do cargo, né? Coagiu e tudo, né? E, enfim... E tem as denúncias lá dos próprios... Como é que chama? Assessores dela, né? Abriram denúncia contra ela. Então, a coisa tá feia. É o desespero dessa turma, gente. Não pode dizer que Bolsonaro é corrupto. Não pode apontar que Bolsonaro roubou no Covidão. Não pode apontar que Bolsonaro comprou... Né? Algumas ações com propina. Não pode... Não, não tem como. O cara tá ganhando o Nordeste. O cara tá ganhando espaço no Brasil inteiro. O cara tá fechando esse Covid-19, pode-se dizer assim, em alta, né? Comparando aí com outras economias. Nós estamos... O próprio FMI acabou de declarar, né? Que o Brasil... O Brasil, a nossa queda no PIB será menor do que o previsto. Os caras previam uma queda maior. E tudo indica que o nosso PIB não vai cair na desgraça que eles tanto diziam que ia cair. Ou seja, é o Brasil se recuperando. É o Brasil mostrando que tem um presidente com pulso, que sabe governar. Com uma equipe econômica maravilhosa. Então, não só econômica, mas agora uma equipe, né? Ministério da Saúde e tudo, né? Enfim, gente, eu vi uma notícia agora há pouco, eu não sei se é verdade, porque eu só vi em um site, né? E quem postou é o meu cabreiro, né? O Braga Neto, né? Não faz mais parte do governo, né? Ele é ministro de Relações Exteriores, né? E aí foi criado o Ministério das Comunicações e parece que o cargo de porta-voz por conta do Ministério da Economia foi desfeito. Segundo, se vocês sabem de alguma coisa, coloca aí nos comentários pra gente, só pra me dar uma lida aí, tá bom? Enfim, eu ia trazer essa matéria, mas eu fiquei meio na dúvida. Eu procurei aqui e não achei rápido. Porque também a correria aqui é tanta, eu tô até sem tempo de procurar. Eu já tô com outra matéria aqui pra trazer pra vocês em seguida e não posso perder tempo. Mas se vocês souberem de alguma coisa, se for realmente verdadeiro, coloca aí só pra mim ter o conhecimento. Eu não sei se eu vou trazer a matéria sobre esse assunto, mas se tiver, comenta aí só pra mim ter a ciência. E voltando aqui ao ponto que a gente tava falando, né? É triste você ver um criminoso tentando atacar o nosso presidente da república. Um cara sem moral algum. Que moral Alexandre Frota tem? Né? Ele vai colocar o presidente no... Não, eu não vou dizer isso não, porque... Devido à vida pregressa de filmes dele, né? Ele pode querer colocar... Enfim, deixa pra lá. É melhor encerrar o vídeo, né? Porque já viu, né? Essa turma é complicada. Bom, tá aí, gente. Vamos esperar pra ver. Polícia, a primeiro momento, vai ver se realmente tem ligação dos IPs. Igual o que é IP, cara. É aquela árvore grandona IP, né? Não, gente. IP não é isso não. IP é o endereço de computador, tá? Todo computador, ele tem um endereçozinho lá, uns números, o baregadé. E às vezes o cara fala assim, Ah, eu vou entrar no site de mulher pelada aqui pra minha mulher não ver, tá? E entra lá e tal, aí se diverte à vontade quando sai. Aí pensa assim, ah, vou apagar o histórico lá, né? A mulher dele, que se for espertinha, souber usar a manobra do IP, mesmo que ele apague, vai saber onde é que ele foi. Aí achar lá... IP é o endereço, gente. Onde você for com o seu computador, o que você fizer, onde você entrar, ele cria um rastro e ele indica que você esteve por ali. É como se fosse uma digital do seu computador, né? Você pode... Ah, e se eu formatar meu computador? Não tem problema, meu filho. Pode formatar seu computador, não tem problema. O IP é IP, é digital, não tem jeito. É assim que a polícia muitas vezes pega computadores, descobre hackers através de IP. E tem outras fórmulas também, mas essa aqui foi a usada ali, né? IP, por exemplo, se eu chegar no meu computador aqui, abrir um e-mail e fechar ele e foi embora, se o cara rastrear esse e-mail, ele vai indicar que ele foi usado no meu computador, porque vai aparecer os IPs aonde ele foi aberto, aonde ele foi criado, tudo. Então, isso é IP. É tipo uma digital do seu computador. Então, fica ligado aí, tá? E essa digital não dá pra você raspar, não, né? Queimar com fogo, não. É. Nem colocar a luba. Mas tá aí, gente, né? Vamos aguardar e vamos esperar, né? A polícia vai, a primeiro momento, vai investigar pra ver se realmente tem ligação e depois apurar pra ver se foi mesmo dos computadores, né? Aí eu fico achando interessante. A esquerda usa as redes sociais pra atacar, pra xingar, pra avacalhar, um monte de coisa e ninguém investiga. Você já prestou atenção, gente, que só se investiga o lado relacionado a Bolsonaro? Você vai no Facebook do PT, é uma descida de madeira sem pena. Você vai no Twitter dos caras, é um xingamento atrás do outro. Você vai no Telegram dos caras, é tudo, é só, sabe, ataque em cima de mais ataque e mentiras. E nada, ninguém fala nada, ninguém diz nada. É, quer dizer, é só a ala bolsonarista que não pode usar as redes sociais. Mas tudo bem, canal Brasil Notícias, né? Fui, gente.